Sou fã número 1 da Mi Band 3 desde o momento que eu recebi. Só que agora recebi a MassFit Beep. Quais são as diferenças? Vale a pena? A MassFit Beep já era para trazer há algum tempo este relógio, mas só surgiu agora a oportunidade de se falar e quem tem a Mi Band 3 sabe que a Beep é outro custo-benefício da Xiaomi. É um pouco mais caro, certamente. Já lá vamos. Mas para já, vamos abrir a caixa. Como é que é este relógio belíssimo da Xiaomi? Pelo menos nas fotos pareceu-me bastante interessante. E agora vou tirar a prova dos nomes. Vamos lá. Cá está o relógio interessante em que já posso perceber que... está aqui bem embalado e já percebi também que tem aqui qualquer coisa. além do relógio, o acessório certamente para carregar e quem sabe manual de instruções. Espero que não caia mais nada. Mas, exatamente. Temos aqui o carregador. Olha, correto. Tem assim uma base interessante para pormos para carregar. Perfeito. Fica assim. Achei cá a ver exatamente. Portanto, o carregamento faz assim. Basta inserir nesta base. Por acaso, gosto do sistema. É interessante. Depois temos aqui também o cabo já ligado para pegarmos a um carregador. Ou seja, deixa eu ver se vem aqui mais alguma coisa. E também vem o manual de instruções. E, boa, vem também... Deixa eu ver. Vem em inglês. Nada mal. Estava a pensar aqui só o chinês. Portanto, dentro da caixa é o que nós podemos encontrar. Agora vamos falar um pouco sobre o relógio em si. Já das diferenças de preço. A Bip custa cerca de 70 euros, 310 reais. Gosto de falar em reais, porque tenho pesquisas no Brasil. E a Mi Band 3 custa 26 euros. Neste caso, cerca de 120 reais. Portanto, se formos a ver, a Bip custa quase 3 vezes mais. Agora, justifica-se bem. Já lá vamos. Design. Bem, eu acho que ambos são bastante engraçados. A Mi Band 3 também é mais uma pulseira. Enquanto isto tem ar mais de relógio. Quando vocês colhem, a Bip tem 4 cores à escolha. Desde o verde, ou cinzento, ou laranja, que é este. E o preto. Este só tem a cor preta, mas vocês também podem comprar pulseiras. Como esta, que é diferente. Não é a pulseira normal. Eu até fiz um vídeo para vos ajudar também. Para saberem qual é, pelo menos na minha opinião, as pulseiras mais bonitas da Mi Band 3. Portanto, também para vocês já agora vejam. Para verem também as várias opções que têm. É assim, o relógio é bem maior do que o... Se põe de lado a lado em relação à Mi Band 3. Podemos ver também que o ecrã é diferente, é maior. Portanto, tem 1,28 polegadas. Ao contrário do Mi Band 3, tem 0,78. Mas para mim, as grandes diferenças entre estes dois, certamente, é que um é preto e branco. O outro é que também tem cores. Não são cores muito fortes. São cores banais. No entanto, há uma grande diferença, pelo menos que eu dou para este tanto valor. É que quando nós estamos na rua, e até dá para ver, a luz no Beep consegue-se ver melhor o ecrã. Ao contrário do meu Mi Band 3, que temos que estar sempre com aquele truque da... Já agora ensino-nos. Vocês têm que estar com a mão assim, tipo concha, para estar a ver o visor. Ao contrário, o Beep consegue-se ver bem. Depois, tem outra pormenor também, que o peso é quase igual. Estão 20 gramas, o Beep pesa 33 gramas. Não vão estar a diferença a usar um para o outro. Portanto, eu, pelo menos, tendo assim, nem sequer noto a diferença de um e outro. Depois, ambos são à prova d'água. Este é aquele tipo de relógio. Gostamos de ter quando estamos de férias. Ainda por sermos escolhido a opção laranja. Pode ser assim, quando estamos bronzeados, até ficamos mais engraçados com a usar este relógio. Ou seja, dá assim um bocadinho mais estilo. Este é a IP68, ao contrário do Mi Band 3, é IP67, mas ambos podem ir para a água, podem ir para... Eu já fui à praia com a Mi Band 3, enfim, já fui à piscina, já fiz tudo e mais alguma coisa. Está a funcionar, é o que interessa. Depois, vamos a um pormenor também, que é... Isto dá para usar a aplicação, portanto, vocês podem controlar com o vosso smartphone, em ambos os dois casos. Portanto, vocês podem escolher, se quiserem, usam a aplicação Mi Fit, em que vocês podem saber as calorias que gastam, os passos, batimento cardíaco. Portanto, isto é um relógio, neste caso, muito inteligente, que vocês podem ter quase que tipo um controlador da vossa saúde. Eu uso bastante a Mi Band, porque estou sempre a usar essas opções. Neste caso também, para vos dizer que... Há uma grande diferença, pelo menos também, de bateria. A Mi Band 3, que dá para cerca de 20 dias, tem uma bateria de cerca de 110 mil amperes. Ao contrário da BIP, que tem bateria de 190 mil amperes, e dá para cerca de 45 dias. Eu aponto mais, se calhar, para 35, de maior parte das revistas que eu vi, de amigos meus, que têm e dizem... Agora, agora há grande diferença mesmo entre a Mi Band 3 e a BIP, é que vocês, quando usarem a Mi Band 3 para andar, isto tem mais ou menos uma estimativa de passos e de quilómetros. Ao contrário do BIP, que tem um GPS integrado, em que vocês podem ter mesmo preciso, em que vocês conseguem calcular mesmo a distância que faz, e aí é que está. Mas atenção, a bateria aí, então, vai mudar drasticamente, em que se vocês usarem o GPS continuamente, vão ter só 22 horas por completo. Portanto, eu queria-vos fazer um vídeo, pelo menos de uma pequena introdução, dos aspectos que pelo menos estudei entre ambos, e achei-lhe sim. Bem, acho que quem comprar, pelo menos tem uma pequena ajuda, perceber realmente o que é que há grandes diferenças, e vamos mostrar também deste gadget, que realmente é um custo-benefício, para vocês verem, em relação ao mercado, é difícil arranjar melhor que isto, mas também, eu sei que muitos de vocês, eu pelo menos sou fã número mesmo da Mi Band 3, e queria-vos mostrar uma alternativa, mais cara, sem dúvida, mas pelo menos, que soubessem mais alguns planos sobre ela. Portanto, fica aquele grande abraço que eu costumo dar a todos vocês, e até uma próxima.